Vai subir a placa indicando 15 segundos, Paulo Alberto e Héctor de Freitas Assunção A melhor volta teve o tempo de 32 segundos, 230 para Paulo Alberto Segunda melhor volta para Héctor Assunção, 32, 235 Apenas 5 milésimos entre os dois Sobe a placa indicando 15 segundos Vai começar a temporada 2022 do Arena Cross Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção Virou para 5, sobe o giro dos motores Alô São Paulo, alô Jindiaí, alô Brasil E está valendo para o Arena Cross Paulo Alberto e Héctor Assunção lado a lado Paulinho tentou dar o bote e Héctor é quem assume a primeira posição Disputa boa do que eles passarem aí na linha de chegada Tucano mostra a placa de última volta Héctor é o primeiro, Paulo Alberto é o segundo Héctor vem, trava por dentro Eles vêm exatamente para mergulhar no duplim Vão ter a sequência de costelas pela frente agora Termina a sequência de costelas Vai na parede, Paulinho se tocou Ele, o Héctor Os dois vêm juntos Os dois vêm juntos Para entrar nas duas curtas finais Vai na parede, Héctor Vem para passar a sequência de saltos, de costelas O curvão da arquibancada Héctor vem para somar dois pontos no campeonato Paulinho fora da pista Paulinho errou Héctor, Héctor, Héctor de Freitas Assunção São dois pontos no campeonato Cê vê, não dá até... É...